Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá. O Supremo Tribunal Federal suspendeu o julgamento das ações dos Estados que pleiteavam uma redução na sua dívida com a União para que Estados e União negociem a melhor saída para o problema. Alguns Estados querem que os juros de sua dívida incidam somente sobre o principal. Isso é chamado de juros simples. Hoje os juros incidem sobre o total devido, portanto também sobre os juros acumulados. Seriam os juros compostos. A União adverte que isso daria uma perda de mais de 400 bilhões e que isso comprometeria toda a economia e colocaria o país em risco. Para os Estados, porém, o pagamento das dívidas estaria inviabilizando a gestão. Até agora, 11 Estados já conseguiram liminar para reduzir a sua dívida e pagar menos. Apesar do relator da ação, ministro Fachin, já ter se manifestado contra essa mudança, essas liminares foram mantidas por 60 dias. A ideia é de que isso forçaria a negociação. Tramita na Câmara dos Deputados um projeto do governo federal que propõe o alongamento das dívidas em troca de um rígido controle das contas públicas. E o Brasil em Debate, da rádio e da TV Câmara, convidou os deputados Zênio Verri, do PT do Paraná, e Max Filho, do PSDB do Espírito Santo, para discutir o que está em jogo nessa questão. Deputados, a primeira coisa que eu gostaria de saber é qual a expectativa dos senhores dessa negociação. O Supremo resolveu que essa é uma questão que tem que ser decidida, são todos os entes públicos, a União e os Estados e os municípios, Bauru também está com uma ação já, e que isso deve ser resolvido. Qual a expectativa, deputado Unipec? O senhor acha que é possível um acordo? Olha, é possível. Aliás, o PLC 257 trabalhou com a possibilidade do acordo. Ele foi resultado de um longo diálogo com os governadores. Entretanto, o PLC extrapolou um pouco, colocando contrapartidas que alguns governadores não concordam. Esse é um fato. O segundo aspecto é que o Supremo foi maduro. Foi maduro em deixar para que o Executivo resolva isso numa negociação. Entretanto, segundo a grande imprensa, a maioria do Supremo tende a votar pela manutenção dos juros, chamados juros compostos. Que, em minha opinião, é o correto. Não só olhando a questão do governo, da Receita Federal, dos cofres públicos federais, mas acontece que os Estados também têm financiamentos, têm operações com empresas e com cidadãos. E também cobram juros compostos. A verdade é que esse projeto, se aprovado, se o Supremo tivesse uma posição contrária ao que ele tem de ter, e os juros simples fossem cobrados também da União em relação aos Estados. Mas os Estados, em relação aos municípios, empresas e indivíduos, gerariam outro estouro de caixa muito grande dentro dos Estados. O que seria uma reação em cadeia muito ruim. Então, em minha opinião, juros compostos têm que ser mantidos, até porque é um histórico isso do Brasil. E, por outro lado, é importante que se retome a negociação dentro do Executivo, da União, com os Estados e municípios, achando o que é melhor para resolver um problema. Que, de fato, é muito sério para os Estados. Muito sério. Mas nós temos que pensar que nós vivemos numa federação. E temos que pensar o conjunto do país e não apenas uma etapa desse desenho da federação. Deputado Max Filho, qual a sua opinião, qual o acordo possível nessa história, o senhor acha? Olha, há um ditado popular que diz que em casa, onde falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. E é o que nós estamos vendo. O governo federal desequilibrou suas finanças. Consequentemente, o giro da economia recessiva vai impactar o caixa dos Estados, que, por sua vez, não conseguem mais manter os seus compromissos, sequer com o pagamento do funcionalismo, com recursos que são para alimentos. É o que a gente está vendo no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, essa crise da federação. Então, nesse momento, os Estados lançaram mão de uma lei recentemente aprovada no Congresso Nacional, uma lei complementar, 151, e já havia uma lei anterior, a 148, tratando exatamente da questão do perfil da dívida dos Estados para com a União. A lei 148, a lei de 2014, ela facultava a União fazer o melhor entendimento com os Estados. A lei 151, a lei do ano passado, 2015, ela obriga a União a fazer esse tipo de entendimento. A União Federal encaminhou esse projeto de lei já citado pelo deputado Enio ao Congresso Nacional, projeto de lei 257, mas que, nesse projeto, há algumas contrapartidas draconianas, mexendo, sobretudo, com o conjunto do funcionalismo, aumentando o percentual de contribuição para a Previdência Social do funcionário público, congelando os salários, importando em demissões, exigindo uma lei de responsabilidade fiscal nos Estados para que haja adesão a essa renegociação. Então, quer dizer, nesse momento em que vivemos a depressão da economia, está faltando pão em todas as casas, todo mundo está brigando e ninguém tem a razão. Pois é, eu vou fazer aqui o advogado diabo. Em 97, houve uma renegociação ainda no governo Fernando Henrique. Alguns Estados, os mais ricos da federação, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, conseguiram descontos da sua dívida, renegociaram. Depois houve mais uma renegociação e agora mais uma tentativa de renegociação. Quando os senhores chamam de draconianas essas medidas de ajuste? Quer dizer, os Estados não deveriam ter organizado essas finanças internas para não ficar eternamente rolando dívida? Quer dizer, não é necessário um ajuste fiscal nos Estados também? Não sei se exatamente essas medidas, mas... Olha, primeiro, quero dizer que eu concordo com o deputado Marques com a segunda etapa da 257. Concordo plenamente. Mas aí volta o debate sobre o papel da federação. Olha, se a população elege um governador ou uma governadora, ou um prefeito ou uma prefeita, cabe a ele cumprir a lei. Já existe a lei de responsabilidade fiscal que atinge a União, os Estados e os municípios. Tem leis que regulam, como as outras leis da Constituição de 88, que já regula isso. As negociações, quando ocorreram, o caso do Paraná, isso também ocorreu, era uma conjuntura econômica. A taxa de juros, a inflação, nós tínhamos um modelo de desenvolvimento econômico absolutamente em crise. Quando você tem, com exceção desse último ano, que nós tínhamos um grande momento de crise, durante esses 13 anos de governo, a economia cresceu, a taxa de juros caiu, e, de fato, com a queda da taxa de juros, as dívidas ficaram muito difíceis de ser paga. Então, a primeira coisa a ressaltar, não se trata da crise desse ano, não. Trata-se que, como o perfil da economia muda, determinadas dívidas têm que ser ajustadas a isso. Você não pode pagar uma taxa que foi negociada há 20 anos atrás, por exemplo, com a taxa de hoje, porque o comportamento da economia 20 anos atrás era 1, hoje é outro. Esse é o primeiro aspecto. Os Estados, em sua maioria, conseguiram cumprir isso. Agora, de fato, você pode ter governos que foram irresponsáveis fiscalmente. Isso pode. Mas cabe à democracia e à população votar ou não nesses parlamentares ou nesses executivos. Agora, por exemplo, eu vejo você fazer uma boa negociação, que eu entendo, deputado Marques, que é uma boa negociação, você alongar a dívida em mais 20 anos, porque você alongando o perfil da dívida, cai o valor. Você poder reduzir por dois anos em 40% o valor da dívida, isso dá um fôlego para o Estado. Sem dúvida nenhuma, é uma boa proposta que resolveria momentaneamente, daria tempo para os governos se ajustarem. O que eu não concordo com a 257 é a contrapartida exigida, porque ela fere a autonomia federativa. Você, por exemplo, tira a possibilidade de aumentos, não estou falando de aumento real de salário, em correção de salário dos servidores públicos, impõe demissões. Ah, mas é cargo político. Ora, cargo político, tudo bem. Só que se o governador, o governador, eu não souber o que cabe a ele resolver isso, vai ser a União que vai impor isso. Você, por exemplo, aumenta a aposentadoria, que hoje paga até 11% de previdência, aumentar para 14%. Quem paga isso? O trabalhador. E tem também o que envolve a política. Me desculpe, eu não quero olhar, olha o seu lado dos trabalhadores, eu sou do Partido dos Trabalhadores, mas quando exige que se corte as verbas, por exemplo, de comunicação. A lei brasileira diz o seguinte, soma-se os três últimos anos a média de que o executivo gasta em divulgação, para no quarto ano se utilizar a média dela para fazer a divulgação do que fez. Ao exigir na 257 que se corte isso pela metade, o primeiro ano de governo, o governo nunca gasta nada em divulgação, porque está sempre com dificuldades e tem que entender a máquina. O segundo entra nesse processo de exigência. O terceiro entra nesse processo de exigência. O quarto ano, para o governo mostrar o que ele fez para a população, ele não vai ter verba nenhuma. Então, na verdade, a 257 interfere tanto na vida dos trabalhadores do serviço público, interfere tanto na vida do gestor, que tira quase que totalmente a autonomia da máquina. Então, se é para tirar a autonomia, temos que rever a federação. Então, nós temos uma crise, que não é só econômica, mas é uma crise federativa, que eu acho que é o maior problema que temos que enfrentar. O governador do seu estado, do Espírito Santo, Paulo Artung, ele fez um artigo falando que os estados também têm que ser responsáveis. Como é que o senhor vê essa questão? O senhor concorda com o deputado do NB? Na verdade, eu estou acompanhando a situação do Espírito Santo, o governador promoveu ajustes... E a dívida nem é das maiores, né? É, promoveu ajustes já no primeiro ano do seu mandato, logo no ano passado, quando assumiu, e ele como que utilizou a receita que está proposto nesse projeto de lei 257, que é de autoria da presidente Dilma. É bom que se estabeleça aqui, porque parece até que o PT não tem responsabilidade com o que está proposto nesse projeto 257. O governador do Espírito Santo, ele atendeu esse receituário, do que tem no projeto 257, logo no primeiro ano do seu governo. Cortou cargos comissionados, cortou contratos temporários, e isso a um preço altíssimo, porque contrato temporário se estabelece, sobretudo, na área de saúde e educação. Então, aprofunda a crise social que a gente vive muitas vezes nos estados. E ele respeitou esse receituário e não quer ver essa tunga, esse calote sendo dado pelos estados que estão individuados, né? Porque 82% dessa dívida, segundo o próprio artigo governador do meu estado, restringe-se aos quatro maiores estados da federação. E essa conta termina sendo diluída entre todos os contribuintes brasileiros, né? Há que se sentar agora, porque se você for aplicar o IPCA acumulado, você tem um percentual de 86%. Se for aplicar a Selic acumulada, 200 e tantos por cento. Se for aplicar a Selic capitalizada, 700%. Há que se chegar ao meio termo, como disse bem o deputado Enio, porque no passado era um ajuste que combinava o jogo à luz da economia da época. Hoje, de fato, a situação tem que ser renegociada, porque os contratos, eles precisam ser atualizados, né? A realidade que nós estamos vivendo. Há que se chegar ao meio termo e que a gente possa superar essa página desse desacerto entre estados federados e a União Federal. Me permite... Você vai fazer um intervalo? A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta daqui a pouco continuando essa conversa. O Brasil em Debate está de volta e hoje nós estamos conversando sobre a renegociação da dívida dos estados com a União com os deputados do NUVR, do PT do Paraná e Max Filho, do PSDB, do Espírito Santo. O deputado NUVR queria responder ao deputado Max Filho e eu queria colocar já uma questão. Como o deputado Max Filho falou, os maiores estados sairiam ganhando, os cálculos que se faz, que os seis maiores estados sairiam ganhando muito com essa dívida, teriam até a receber de volta dinheiro da União e estados que apertaram suas contas, que fizeram seus ajustes, como o Piauí, seriam muito prejudicados. Do ponto de vista da federação, isso também coloca um tema, né, deputado NVR? A sua pergunta vai bem ao encontro do que eu estou dizendo. Primeiro, se trata de não reconhecer que o meu governo, que é o governo do Partido dos Trabalhadores, que é o presidente Lula, apresenta a Dilma e assumimos, né, assumimos e defendemos de forma radical. O que é importante colocar é que a bancada do Partido dos Trabalhadores, eu faço parte da equipe econômica, dos parlamentares, apresentou uma emenda, né, logo que chegou esse PLC, o 257, a gente costuma dizer o seguinte, cortando os braços e as pernas do PLC e mantendo a negociação que foi feita com o governo, que é uma boa negociação e que os governadores concordaram. Então, nós somos o governo, não temos oposição nenhuma ao governo, mas nós entendemos que, claro, foi o governo que remeteu, não há por que esconder isso, mas conversei isso, inclusive, com o ministro Nelson Barbosa. Há um exagero nas contrapartidas que aprofundam a recessão. Ela proíbe, por exemplo, que durante os 24 meses em que se tem a redução de 40% da dívida, o governo não pode captar novos recursos. Ora, o governo está querendo exatamente isso, ele quer reduzir sua dívida para criar uma nova capacidade de endividamento para obter recursos e fazer novos investimentos, que é isso que faz a economia se desenvolver. Você não faz a economia se desenvolver com operações cíclicas, mas anticíclicas, ou seja, você tem que manter emprego, você tem que fazer manutenção dos salários dos trabalhadores, investir naquilo que eu chamo de investimento de fato, saúde, educação, infraestrutura, mas você precisa ter capacidade de endividamento. Então, o que os governadores querem é, além de pagar o que eles querem pagar menos, mas querem criar uma capacidade de financiamento do seu investimento. E a contrapartida exigida não permite isso. Então, a nossa divergência, sem querer pontuar cada detalhe, está exatamente nisso. Fora isso, eu acho a negociação ótima. E acho, como você muito bem colocou, absolutamente injusto. Nós temos vários estados que fizeram o trabalho deles. É injusto, vamos deixar claro, né, essa questão, o pleiteado de pagar juros simples, né, deputado? É para a gente ver que a renegociação é outra. O juros simples vai operar de devedor para credor. No momento em que o caixa passa por grandes dificuldades. Eu não quero nem entrar no mérito da conjuntura de hoje, às vésperas do que vai ser votado no Senado, se a presidente de uma será mantida ou não como presidente. Nós temos que discutir de forma concreta que isso pode aprofundar a crise. Isso não resolverá a crise. Porque estados, como foi citado pelo deputado Marques, do Espírito Santo, do POI e outros estados que fizeram a lição de casa, não podem pagar, não podem ser penalizados por terem feito aquilo que de fato foram eleitos para fazer. Então é preciso que se mantenha essa taxa, que se rediscuta essa negociação mantendo o acordo mantido, mas que se reduza de forma drástica as contrapartidas exigidas. Esse é o melhor caminho para o momento que estamos vivendo. Deputado Marques Filho, como é que o senhor vê essa questão da assimetria que se estabelece, se estabeleceria entre entes da União? E mais uma coisa, o senhor citaram essa questão dos serviços públicos. Isso que as entidades dos funcionários, do funcionalismo, todas têm alertado para isso, que pode haver uma piora muito grande em serviços públicos essenciais, como educação e saúde. E essa preocupação de fato está presente. Na briga entre o mar e o rochedo, quem leva a pior é o marisco. Então o servidor público, que já vem sendo penalizado com seu poder de compra, com os atrasos de salários que têm sido constantes, agora mais uma vez seria chamado a pagar essa conta do desacerto, do desgoverno, da orgia de gastos promovidos pelo governo federal e pelos governos estaduais. Quer dizer, governos perdulários que não souberam priorizar, não souberam manter suas contas equilibradas, pelo contrário, promovendo pedaladas sem fim e nos levando a esse estado de coisas. E termina o Congresso Nacional enfrentando a crise política e a crise econômica, emprestando o seu bom senso, que é votando o impeachment da presidente Dilma. Aprovado na Câmara, certamente vai ser aprovado também no Senado Federal. Porque o que essa realidade prática que os estados estão vivendo, que a sociedade está vivendo nada mais é do que a conta chegando para cada um de nós brasileiros dessas decisões equivocadas que foram tomadas tanto pelo governo federal e também por alguns governos estaduais. E aí a questão da assimetria, não podemos tratar também igualmente os desiguais. Há estados que estão saneados, que estão saudáveis, mesmo diante da crise, e que podem ser penalizados com a perda de crédito, com arrochos ainda mais incisivos, e outros estados que não souberam se comportar adequadamente, que ajudaram a contribuir com esse déficit nas contas públicas do país. E aí você dá o mesmo tratamento e realmente é injusto e é desigual. Não há como ser bom sem ser justo. E aí é importante dar um tratamento equânime, até como disse o deputado Enio, para a gente voltar a financiar o setor público com vistas a novos investimentos, sobretudo na base social, do que é mais importante, e que isso possa ajudar a voltar a girar a economia do país, para a gente voltar a crescer. O deputado, o senhor concorda? Sim, claro que não. A minha divergência com o deputado Marques está no processo. Dizer que houve uma orgia de gastos e não saber a diferença de gastos e investimentos, redução de desigualdade e geração de renda, é um equívoco. Orgia é quando se gasta à toa. E, por exemplo, a questão do impeachment é um equívoco a interpretação. Com todo respeito, é uma análise mais política do que econômica. De fato, não ocorreu nenhum crime. O que houve, e aí é o nome que nós damos, que se não há crime e há um afastamento, o que houve foi um golpe que ocorreu aqui. E que, por exemplo, se nós analisarmos três estados, Paraná, de qual eu represento aqui, São Paulo e Minas Gerais, hoje será apresentado no Senado a prática econômica e política dos três estados, gestados pelo PSDB, geridos pelo PSDB, onde praticaram o que eles chamam de pedrações fiscais muito maiores. Mas não ocorreu nada, por quê? Porque eles têm maioria na Assembleia, na Assembleia Legislativa, e por isso não avançou. O caso do Paraná é uma loucura o que o governador Beto Richa fez, me prendendo apenas ao que eles chamam de pedrações fiscais. Nem vou entrar em outras coisas. Amanhã, dia 29 de abril, teremos uma manifestação de um ano do massacre contra os professores que foi feito lá. Então, nós vamos ter mais de 50 mil pessoas que estarão lá. Mas eu vou dizer, na área que nós estamos discutindo aqui, o que foi feito no Paraná das chamadas que eles chamam de pedrações fiscais é gigantesco, inclusive descumprindo todas as regras. Então, por que não se faz, por uma questão de coerência, o mesmo movimento que se faz nesses três estados? Porque, de fato, não houve uma prática, uma análise contábil, técnica. O que houve foi uma jogada política, onde a questão eleitoral se sobrepôs aos interesses, de fato, do que cabe ao nosso papel. E aí, eu encerro dizendo o seguinte, se má avaliação política fosse motivo pelo impeachment, visto que a parte legal não foi preenchida, eles não provaram isso, os governos que eu citei também deveriam ser afastados. Então, não se trata do comportamento da economia e nem do comportamento contábil que não houve, enquanto que esses três estados houveram. Ocorreram. Ocorreram, de fato. O que se trata é de se tentar uma alternativa eleitoral diferente daquela que a democracia implantou, que são os votos da população. Deputado Márcio. Olha, eu quero discordar um pouco, deputado Enio. Eu não estou aqui como representante dos estados do Paraná, Minas Gerais ou qualquer outro estado. Mas são do PSDB, deputado. Eu estou aqui como representante do povo brasileiro. E estamos avaliando a prática econômica, contábil, jurídica, do governo federal. O governo Lula, o governo Fernando Henrique, promoveu essas chamadas pedaladas, no nível razoável, da noite para o dia. Mas o que a Dilma fez foi enfiar o pé na jaca e aumentar esse endividamento e financiar o estado brasileiro, tomando empréstimo irregularmente, ilegalmente, nos bancos públicos. Deputado, a gente está falando aqui dos estados. A dívida dos estados é que está sendo renegociada. Quer dizer, os estados todos cometeram isso? Ou também tem uma questão, a questão do... Nunca sobra dinheiro público. Não tem um monte. E a gente está com uma queda grande de arrecadação. Hoje, praticamente, os estados não têm mais bancos estaduais. Muitos deles foram privatizados. O meu estado tem banco estadual. Agora, qualquer governador, qualquer prefeito desse país, se tomar um empréstimo em qualquer instituição financeira, se é devido à autorização da Câmara ou da Assembleia Legislativa, vai preso, é afastado sumariamente. O que a presidente Dilma fez foi exatamente isso. financiar o estado brasileiro, aumentar essa conta, essa dívida, e que todos nós estamos pagando hoje. É verdade que a Câmara não julga o mérito, apenas faz um juízo de admissibilidade, por mais de dois terços foi aprovado, e o Senado, certamente, haverá de julgar sua excelência presidente por crime de responsabilidade. Isso tudo impacta a vida dos estados. A gente tem dois minutos para terminar. Eu gostaria que a gente voltasse à questão como resolver essa questão dos estados. Um minuto para cada um dos senhores, só para dar um balanço final sobre essa questão, a posição sobre o que vocês esperam dessa negociação, deputado NVR. Ora, o que pode esperar qualquer gestor público é um bom nível de maturidade, onde se leva em conta os desafios por que passa o país, portanto, um olhar sobre a União, estados e municípios. É preciso que a gente, sem ficar fazendo poesia, olhe o pacto federativo, respeite esse pacto e se faça um acordo. Não é possível criar uma política de juros simples que reflita sobre a vida dos municípios e estados da União. Isso é inviável. O que é preciso ser feito, sim, é conter um pouco o que está exigindo de reciprocidade o governo federal, é preciso que a 257 seja revista e que seja mantido o acordo, que eu entendo que é muito benéfico para todo o país. Deputado Marques Filho. Olha, o Supremo nos concedeu 60 dias. Nesses 60 dias, um impeachment vai passar pela agenda do país. Então, espera-se que o novo governo também se estabeleça e possa retomar esse diálogo e que esse acordo possa ser construído com a ajuda do Congresso Nacional, com a ajuda do Partido dos Trabalhadores também, o nosso partido, enfim, que a gente possa selar esse entendimento e que seja o melhor para a Federação Brasileira. para o governo federal, para os governos estaduais, sobretudo para o povo brasileiro. Muito obrigada, deputados. O Brasil em Debate termina aqui. Você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página, camara.leg.br barra Brasil em Debate e também agora no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto